Vamos só ver uma aposta de merda hoje, mano! Conseguimos! Portugal, Lisboa. Esperávamos, desejávamos, conseguimos. Não consigo correr, ah! Ei André, és muito da gay, mano. Já estou trancado. Uau, foda-se a mim, mano. Oh André, tu és filha da mãe, mano! Foda-te, mano! Porquê é atrás de nós, mano? Vai atrás de... Estou com o al dente, mano, é o bem. Ah, tu vem atrás de mim, mas vem-me cabrão, mãe! Foda-se! Porquê pode-me dar stalk, André? Ah, tu és gay, mano! Este marido não tem... Ah, puta, eu odeio este mapa, mano! Tudo o que é mais chegado, eu odeio este mapa, mano! Puta, este marido não tem... Oh André, diz-me onde é que dão paletes? Tu conheces-te lá, apontado aquilo. Tem, vai? Não tem paletes. Não tem paletes. Tem paletes onde? Vai, dá-me stalk, vai. Dá-me stalk, vai. Dá-me stalk que vai atrás do Heitor, vai. Vai lá, Heitor. Não! Ei! És gay, mano! Ei! Estão bem. Está aqui alguém, André! Está aqui alguém, André! Está aqui alguém! Eu acho. Por que não me tiveste aqui alguém? Eu acho que não vi ninguém. Eu acho que soube isso. Quem é que está a jogar com o Dwight? Sou eu! É! André, estou a ajudar-te! Não tens amigos, mano! Não! Tu mentiste-me! Me disseste-me! Não está bem ninguém! Eu disse que parece-me ter visto aqui alguém! Olha que eu ia levar o Dwight de Barla! Ok! Os dois estão no mesmo gerador e onde é que está o outro? Se ele não tinha mais... Não estivesse! Olha que eu acho que a gente... Olha que você atura já sabem de tudo, não é? André! O Dwight está nas minhas costas! Mas eu vou te salvar! É... Pah! Qual é a decisiva? Qual era a necessidade? Explica-me. Eu virei conversar com a Carol Tomás, mas não disse que era do White, mas poderia vir aqui dentro de um cauzinho. Eu ia salvar, pude. Qual era a necessidade? Explica-me. Ah, não sei. Ah, boa. André, não me deixe entrar nas mãos da faculdade. O que é que você está... É pá... Maltinha, eu entrei tipo para uma sala com um bico sem saída. É tipo triplei o André. É triplei o André. O André é bué gay, mano. O André é bué gay. É como é que eu não acertaste aquele dito, André? Eu estava a ajudar o André, o André meteu-me no gancho e ainda me deixou entrar na segunda fase no primeiro gancho. Então, mas eu não estou aí ao pé, mano. Agora pensa, eu vou dar fogo em ti. Os ganchos estão... Os ganchos estão... Os dois estão a fazer um gerador. Onde? Onde? Estou a ir a ir buscar algum, Ricardo! Onde? Mata-me também senão eu morro... Pronto... Estou aqui. Para ser por ti. Para ser salvo! Ah, oh, tário... Eu tentei tacar um item. Eu estava à espera. Muito bem. Este parque é de cães. Morre o Ricardo, mano. O que é que foi? Eu consegui procurar no meio do mapa. Eu consegui procurar no meio do mapa. Não podia matar o André. É pá, vou morrer. É pá. Tu tens que ter uma salva, mano. Estou com o André agora. Se ele bater não te dá item. Eu vim para a mesma sala de bico sem saída, mano. Som, podem fugir todos. Já puse o meu ser no gancho. Olha, merda para ti, mano. Olha, merda para ti. Eu nunca te ponho no gancho. Tu fostes sempre. Estou a investigar uma partida em Gashaven. Eu vou fechar o mapa. Para um mapa não fechado, nunca me tocas, mano. Mas é verdade. Viste? André, tu és gay, mano. Tu comes pila, boy. Posso ir? É pá. Eu vou dar foco. Eu vou dar foco no André. Ricardo, de onde tirar? Ele já não está aqui. Mano, eu ia pescar o Bessa, mano. Eu ia pescar o Bessa. Foda-se. Não se preocupe. Bessa também tem amigos. Vocês não acreditam com o mobile vocês me fazem sentir quando dizem essas coisas? Acho que eu penso que também é a estragar a diversão do jogo. Não, acho que posso te meter de contigo. Pelo menos eu. Estou a meter contigo. Ah, sim. Não, eu sei que vocês estão a gozar comigo. Eu sei que vocês estão a gozar comigo. Mas eu fico a sentir-me mesmo mal. Então, mas... Só por isso que eu sinto a vossa dor. Como survivor. Agora. Não dá. Vou dar foco no André. Ah, filho da puta, mano. Epá. Mas este gajo não teve mais amigos, mano. Eva, foda-se. Epá, onde é que vai? Eu vou a oito, mano. Eu vou a oito, mano. O que é que vai fazer? Eu vou a oito, mano. Eu vou a oito, mano. O que é que vai fazer? Agora é que vai fazer merda, mano? Diz-me só, mano. Não, não sei. Eu não faço isso. O que é que vai fazer? Eu não posso curar, mano. Mas tu és burro, mano. Ah, ok. Eu não estava atrás de mim. Eu fui para a direita. Fui para a esquerda. E o André botou no ar. Eu pensei que nós éramos amigos, Ricardo. Não, eu sou para o Gués Morro. Não somos amigos. Ai, vida. Câmara rápida. Oito setenta e nove. Mas este cabrão está olhando para mim outra vez. Onde é que este cabrão está? Quem? O André? Jesus, mano. Vamos lá. Um passaninho. Epá, vim duas vezes ao mesmo gerador. Eu também sou burro, mano. Ele está rodando pelos geradores. Ou seja... Estou com medo. Está aqui alguém. Ou o André. Epá, mas ele está lá para mim outra vez. Eu juro. Eu juro. Eu passei por um armário e pensei. Ele disse aquilo. Passou por mim. Eu pensei. Ele está no armário, mano. Olha lá. Como é que está quieto numa paleta, mano? É tipo... É sorte, mano. Eu não saio daqui. Ah, eu joguei. Haha. Aí eu vim cá para baixo. Aí... Eu não saio daqui. Puta que pariu. Eia, mano. Mano. Fui ter trazido Iron Maiden. Isso é que era de Valver. Era de Valor. Ai! Merda! Desculpa. Ah, não. Vens atrás de mim. Epá. Qual é... O que é que eu te fiz? O que é que eu estou torno a ir devagar, mano? É... Tá caindo baixo, mano. Apacia. E tu passaste pelo Tomás? Tomás, ele só acabou de ter duas. Não posso dar túnel. Ah, já dá... Burro. Foda-se burro esse gajo mano, burro mano. Foda-se. Foda-se burro. As pretas vença final. Para me dar stalk mano. Ah, foi eu tinha que sair do armário rápido mano. Eu sou mesmo estúpido. Eu saí a passo. Defesa de alguém. Morri Morri. Você está aqui de me dar quieto? Ah mano, estou a gostar desta build para mim. Ainda há surpresas, ou não? Ainda há surpresas, ou não? Ainda há surpresas? Ainda há surpresas, André? Ainda há surpresas, André? Não sei? Ah, ele tem no Ed da sua conta. Altinha, só para vocês verem. Eu fui para um buraco da casa do velho. Eu fui lá em cima e André foi lá para baixo. Ei, eu não ouvi um cara. Só ouvi a moto. És gay. É que eu vi os flash todos passos para a casa do velho. E pensei... André, seria o mais engraçado, André. Kit, medic, kit, medic, kit, medic. Eu passei ao teu lado, deixa-me adivinhar. André, eu fiquei dentro dos armários lá em baixo. Kit, medic, kit, medic. É amarelo. Ok, o Bessa veio para aqui. E depois entrou aqui. Quê? Agora há basement, estou a espaciar, Heitor. Porquê que ninguém vai dar tempo? Sabe porquê que não vamos? Porque se nós falamos, o André consegue-nos ouvir. Ele sabe que nós estamos na basement. E aí, eu perdi. Eu perdi, estou a formação minha. É. Está aqui um gerador. Está aqui um gerador. Onde está? 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 Está aqui. Parem de fazer essa gerador, eu vou atrás de vocês. Bem, eu avisei. Epá. 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 Não, vou morrer. Vai buscar-me, Ricardo. Vai buscar-me, Ricardo. Não vou. Ah? Porra, Ricardo. Ainda bem que ganha, Ricardo. Já sei o que ele estava a fazer. Eu sei o que ele estava a fazer. Ricardo, eu respeito-me. O que está queimando assim? É, para o parqueiro. É, para o parqueiro. Onde é? Onde é? É, para o parqueiro. É, para o parqueiro. É, para o parqueiro. É, para o parqueiro, uma cena assim assim, assim. Eu morri aí. Eu morri por causa de... Eu fui duas vezes para aí. A primeira o André falhou, eu parti os rins. A segunda ele tinha... Eu falhou porque... Eu só errei dois skill checks nesta partida e foram os dois a curar pessoas. Estou sendo autista, mano. Pessoal... Ok, pera, pera. Diverte. Só porque o Tomás nunca me fez mal na vida. Podes viver. Tomás, tu o viste, não o viste? Eu sei que vocês estavam no pé em do outro para se curarem. Eu fui atrás de vocês porque eu ouvi o segundo check nesta partida. Não, mas eu falei hoje que eu sei que no best. Pronto. Ah, estão aí todos. Que bom. Não, não, não estamos aqui todos. Não. É hora de... O Tomás não está a ser curado a possibilidade de dar um risco? Não, não estou. Ah não, que ideia. Não estávamos aqui todos, estava só eu e ele. Só há três? Mas não estávamos aqui todos. Estava só eu e o Tomás. Não estávamos aqui todos. Estava só eu e o Tomás. Não estávamos aqui todos. Só por que dói, mano. Mas atrás, atrás, atrás. E não é porco. Ei, cuidado. Alguém que vai com... André, estás-me a ouvir, André? Alguém que vai com o Billy? Pode jogar do Doctor. Eu vou me assustar. É pá, não. Doctor não. Eu vou me assustar. Eu vou me assustar. Ah, ok. Não, não. Não tem problema. Alguém que vai com o Billy. Eu uso Doctor, mas só uso o choque no Heitor. Ok. Não consegues. Como é que só uso o choque em mim? Simplesmente não uso o choque grande. Que pobre. Vou morrer. Essa paleta é boa. É boa, é boa. É boa. Olha, está ali o Alçapão. Eu ouvi o Alçapão. Ah, Alçapão. Às vezes também. Quando faço aqui em casa. E morreu. Tu és chato, mano. Juro, tu és chato. Para não dar Stalkman. Estou-te a ver. Eu não sei onde é tão gato. Eu só estou passeando no mapa. Oh, shit. Ué, por que é que entrou dentro do armário ao pé de mim? Eu ouvi. Estou a avisar-vos-te, cabrão. Estou a avisar-vos-te. Tu tiveste uma sorte do caralho. Estou a avisar-vos-te. Ué, eu não consigo fugir. Espera lá. Espera. Eu não consigo sair do colo. Estavas que ele encontrou-te por causa do Bessa, não sabes? Não. Eu ouvi a porta, irmão. Eu ouvi, eu ouvi. Eu não tinha aqui quem era este ativado. Por que é que eu não estava a conseguir sair do colo? Olha lá. O que é que tu mais está a fazer, Heitor? Está a ca... Não vou dizer. Está ao pé do... Do... André. Não é que ele impede-te fugir do teu colo. Não. Nada disso. Eu não consegui sair. Não, não sei. Não sei. Mas não, por causa, não. Nem gosto destes portos. Por que é uma coisa depois de ficar assim? Só que ele gera dor, mano. What the fuck? O que é que mas estava a me... O Zé já matou a 1008. Mas já estávamos a fazer merda. Não, sabes que não. Eu por acaso deixei... 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 Eu estava a passar pelo mapa o jogo todo, mano. Eu trabalhei e o gerador foi muito e foi naquilo que eu te fiz com o Heitor. Muito bem, Tomás. Muito bem. Qual a necessidade? Não vi. O que é que eu fiz? Não baixa o meu pallet. Não baixa. Não baixa. Não baixa o meu pallet. Começa a correr, Tomás. Para o botão. Começa a correr para o botão. É, Tomás. Procure uma porta. Eu estou aqui. É, pá. Vai dar bosta. Ué. Ué. Eu não vi o... Não vai ficar um drabote. Não, não vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Começa a abrir. Pode correr. Deixas o rastro quando corres. Uau. Uau. É sério. Eu estou aí. Eu estou aí. É, pá. Ah, era para o gasto atrás de... Ah, era para o gasto atrás de... O Beta Titan também, o Beta. Foxta para a frente. É, pá. Vai ali. É muito bom. Olha. 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 Foxta. 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 Vocês. Não vês a moeda contenta. Ah, ele tem espelho. Eu tenho espelho. Ah, ainda aqui. Ele tem espelho. Eu tenho espelho. Eu tenho espelho. Eu tenho espelho. Eu tenho espelho. Ah, pá. Se eu quiser espelho é gay. Porquê, Tomás? Porquê? Tomás, vai lá abrir uma porta. Eu tenho espelho. Vai lá abrir a porta. Eu tenho espelho. Abra o ponto, Tomás. Não, eu tenho armário. O Tomás está a fugir do André. O Tomás não o peça. O Tomás não o peça. É, pá. Ganhei. 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 André, não. André, não. Bestas, estou a cair. Bestas. Bestas, se tu conseguir fazer ele cair lá para baixo, é de 5€. Se tu fizeres ele cair lá para baixo, é de 5€. Eu estava seco, cacete. Vou morrer. Faz o que lá para baixo? Epá! Se eu não matar o Bessa eu não me desculpe, mano. Se eu não me matar o Bessa eu não me desculpe. Pode ir para a porta da Bessa. Eu não sei nem o que é a porta, eu vou morrer, mano. Morri, morri. O que é a porta, mano? Parece que faz propósito. Onde é que é a porta, mano? Onde é que é a porta? Epá, onde é que estão os machados de Deus quando eu preciso de-nos, mano? Oh, machado. Ah! É só que eu estou a ver, não é tão gay. Já a viu. E aí, já foi, já. Epá. Oh, shit! O que eu não creio? E aí, eu vou acampar a... eu vou acampar a opção. Mano, onde é que é a porta? Eu não sei. Ei, ei, ei! Tu vai! Eu pensava que era outro que estava feita, mano. Matem-me. Goste do carro? Goste do carro? Goste do carro? Espera! 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 Ninguém está com... Ninguém tem aí! Olá! Quero dos chingos! Quero dos chingos! Quero dos chingos! Não dá-se! Eu tenho... Mas que gay, putz! Que gay! Eu ia matar! Eu ia matar! Que gay, putz! Quem é que não me acertou, André? Quem é que quer dos chingos? Quem é que quer dos chingos? Não faço ideia, mas... Agora sou eu, não é? Não faço ideia, não. Heitor, não quer jogar com o teu badinho de um vídeo? Não, não. Não, André. O que é que aconteceu, André? É, mano. Eu sou muito fácil. Eu faço a mesma cena! Cai um chingos? Vai de um lado para o outro! Oh, Bessa! Por que é que tu não jogas como killer e tentas? É tão fácil! Ele não vai de um lado para o outro! Mas acaba sempre a mesma cena! É tão fácil! É assim que dizes que... Mas não é fácil! Joga, mano! Converte!